Olá pessoal, tudo bem? Tudo joia? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bassan. Na aula de hoje nós vamos girar uma peça aqui no SOLIDWORKS. Para você que não é inscrito, se inscreva, peço seu apoio. Muito obrigado, desde já. Abaixo da descrição tem o botão de se inscrever. Na descrição tem o link tanto do canal quanto do assunto sobre SOLIDWORKS, todos os conteúdos gratuitos. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado pelo seu apoio de sempre. Então vamos lá, nós temos uma peça. Vou primeiramente mostrar aqui o plano superior. Para você observar que o plano superior está aqui, nesse caso, na cabeça do parafuso. Então nós vamos inserir recursos, para quem está na versão inglesa, Feature. E mover, copiar ou move copy. Feito isso, seleciona o objeto e vai aparecer essa órbita para todas as direções. Você pode alterar aqui também, nessa caixinha, se você saber qual o eixo que você quer girar. Nós temos as orientações, você pode simplesmente rotacionar por aqui ou girar o seu objeto nessa direção, por exemplo. Ou nessa, ou simplesmente nessa, você tem essa possibilidade. Feito isso, clicar em OK. Você girou o seu objeto. Vou colocar novamente o plano superior. Perceba agora que ele está aqui, meio na diagonal do seu objeto que você girou. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Clique em curtir. Agradeço a sua presença. Deixo aqui meu forte abraço. E até breve.